Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 21 a 35 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que ele devia a uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos companheiros que ele devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves O companheiro caindo aos seus pés suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que meu pai está nos céus Fará convosco se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós gostamos de contas, gostamos de contabilidade Precisamos muitas vezes fazer as contas Para verificar as nossas posses, as nossas condições Para fazer os eventuais gastos E pode ser que nós transfiramos também Esta mentalidade para o relacionamento com os outros Quantas vezes alguém já me ofendeu Quantas vezes eu posso perdoar Quantas vezes eu terei misericórdia com aquela pessoa E aqui é importante que entre em nosso coração, em nossa cabeça O perdoar O perdoar Para tanto é necessário olhar para a misericórdia de Deus Quem nos ensina a arte do perdão é o próprio Senhor Sozinhos não somos capazes de viver essa arte do perdão Olhando para a misericórdia de Deus Olhando para o nosso Senhor Nós sim experimentaremos de verdade Como podemos ir ao encontro das pessoas Sejam quantas forem as vezes Que esta pessoa precisar E desejar de verdade, de coração aberto Receber o perdão Mas Não podemos Desperdiçar O apelo de Deus No dia de hoje Para que nós também Nesse tempo precioso da quaresma Procuremos O perdão de Deus Através do sacramento da penitência É palavra de vida eterna